Em todos os anos de eleição aqui no Brasil, além dos acalorados debates entre os candidatos e as propostas, sempre surge a pergunta, e a urna eletrônica é realmente segura? Especialistas garantem que sim, viu gente, que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis e que não há motivos para que a população duvide delas. Seu Pedro Vital confia na urna e faz questão de votar. Confio plenamente. Vai fazer questão de votar esse ano? Faço questão. Todo ano? Todo ano. Nunca perdi uma. O senhor já definiu seus candidatos? Já defini. Quanto para governo quanto para presidente? Quanto para governo quanto para presidente. Amíria Pereira, que mora no bairro Novo Oeste, também confia no voto eletrônico. Confie, porque a gente está no momento digital, que a gente fala, no mundo digital, para melhoria, confio, sim. E vai votar esse ano? Sim, todas as vezes, né? Já definiu seus candidatos? Sabe quem são? Já tem, já, sim, com certeza. Igualmente, a Edneia Aparecida também confia nas urnas e vai fazer questão de votar nas eleições este ano. Confio, sim. Vou votar, eu voto todas as vezes que tem eleição. E você já definiu seus candidatos? Conhece os candidatos ou não? Ainda não. Não conheço ainda, não. Mas vai procurar conhecer? Vou procurar conhecer, sim. Mas é questão de votar, então? Sim. Com certeza. Para os especialistas, notícias falsas que colocam em dúvida o sistema eleitoral, enfraquecem a democracia. A chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, afirma que a urna eletrônica é totalmente segura. A urna é submetida a vários testes, tanto testes oficiais do TSE, como durante o próprio dia da eleição. As urnas, houve até um aumento em relação ao número de urnas que farão parte da votação paralela. Então, é um processo seguro, sim. Os eleitores, eles podem, eles devem confiar na urna eletrônica, evitar divulgação, propagação de fake news, em relação a... no dia da eleição, principalmente, logo no início da manhã, já começa a bombardear WhatsApp, redes sociais, de uma forma geral, em relação a essas notícias que envolvem a urna eletrônica. Mas, enfim, a inseminação das urnas, ela é feita numa data específica, a inseminação das urnas é o quê? A inserção dos dados dos eleitores e dos candidatos na urna eletrônica. Ela é feita, é uma audiência, é um evento que é público, ali acontece no cartório eleitoral, é feita divulgação por meio de edital. Os eleitores, os partidos políticos, as coligações, os candidatos, o Ministério Público, o juiz eleitoral, eles poderiam participar desse ato em si, que é chamado inseminação das urnas. Poucos comparecem para fiscalizar esse trabalho, é um trabalho que dura o dia todo. No dia da eleição também, a transmissão dos resultados é feita aqui, da sede do cartório eleitoral, com toda a transparência possível. E no dia da eleição mesmo, várias urnas do Brasil todo, elas são submetidas a testes em tempo real. Enquanto existe o processo de votação, os eleitores estão votando nas urnas, nas suas sessões eleitorais, é feita a votação paralela. É um processo que acontece em todos os tribunais regionais eleitorais, de todos os estados. É um evento também que é registrado pela imprensa, ele é divulgado de uma forma transparente. Então, os eleitores, eles podem sim confiar na Unir Neutrônica. Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de 1 milhão e 900 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. E em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores que podem votar. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil mesários vão trabalhar nas mais de 6 mil e 800 sessões eleitorais do Estado. Em Três Lagoas, serão necessários 1.260 mesários, que vão atuar nas 141 sessões da cidade e nas 22 sessões de Selvíria. O cartório eleitoral, no entanto, recebeu 193 urnas. Os equipamentos a mais recebidos são preparados para eventuais contingências.